Oi Mayara e equipe, tudo bem? Eu finalizei o meu curso de imersão. O curso de vocês é muito bom, bem didático, bem fácil de você conseguir entender realmente o que acontece dentro de uma auditoria, como ela é feita, as dúvidas que a Mayara teve durante todo esse processo, que ela vai passando essas dicas, dando essas informações. É bem legal fazer isso, porque aí a gente consegue realmente ter já uma forma de como fazer esse atendimento da melhor forma, fazer uma melhor abordagem ao cliente. Os conteúdos são muito bons, bem atualizados, muito feliz por ter feito, grato pelo pelas informações que ela passou, por realmente compartilhar com a gente que está aqui do outro lado fazendo esse curso, que presencial com certeza é totalmente diferente, é muito mais dinâmico, mas mesmo assim não perde em nada, com muita informação. E a forma como é passado, você finaliza um módulo, você já quer começar o módulo seguinte, para realmente saber o que vai acontecer no próximo vídeo, o que ela vai estar passando de informação. Muito obrigado por compartilhar esse crescimento seu e todas essas informações e sucesso sempre. Bom dia!